É, calhou da gente acabar comemorando os 30 anos no porão do rock, que é um barato. A gente já participou uma vez do festival. É muito especial estar num lugar tão marcado no nosso emocional. E hoje, por exemplo, eu dei um passeio pelos colégios que eu estudei, pelas ladeiras, onde eu desci, as poucas ladeiras que tem aqui no Planalto, né, mas as ladeiras que eu descia de skate quando era moleque, enfim. É uma viagem no tempo muito intensa e muito poética, digamos. Não podia ser a melhor ocasião a gente estar aqui no porão do rock com esse show, que é bem abrangente aí da nossa carreira. E aí o desafio é exatamente esse. Quando você sai numa turnê, geralmente você... Então a Ancora é um trabalho novo, né, as músicas novas, um novo trabalho, um novo disco e tudo. E a gente saiu pra fazer uma turnê sem um trabalho novo. A gente tá fazendo um show com esse telão, onde tem praticamente um clipe ou um clima pra cada música. E a gente chamou pra trabalhar com a gente o Cláudio Torres e o Batman Zavarese, que estavam fazendo a turnê da Marisa Monte aí há pouco tempo. E somou bastante, assim, é um show bem diferente do que a gente tava fazendo. E muitas horas a gente teve a sensação de que... Pode ser o clichê, né, mas a gente teve a sensação que é possivelmente um dos melhores shows que a gente já fez, assim. Porque ele atinge bem o público, as músicas estão numa sequência super interessante e tem o visual também diferenciado. Então a gente tá super feliz, assim, com o resultado. E tá sendo muito divertido rever essas músicas que a gente não toca há muito tempo. Ver como a gente tocava na época e tá sendo mais legal tocar agora do que na época. Olá moçada, nós somos os Paralamas do Sucesso e esse é o Porão do Rock. Vamos nessa! O que é o Porão do Rock.